Você tá nervoso, Eric? Eu não prefiro nem te responder isso que você me perguntou. Olha só, calma. Eric, você realmente não suporta que o Hector se vista desse jeito? E você tranquila dentro de casa? Tranquila dentro de casa por desconfiança. E a sua mãe dá pra ajudar? Eu não confio no meu taco. Te apoia, né? Ela me apoia porque é minha mãe. Mãe linda, a querida sogra. É mãe. Sua mãe é um bicho. Sua mãe é bicho. É mãe, mas é sua sogra. Sua sogrinha do coração. Vamos receber agora, olha. Cunhada! Imagina o que vem por aí. Cunhada, Anny, tem um segredo pra revelar pra sua cunhada, Gislaine. Gente de Deus! Doutor, você sabe o segredo também. Doutor, o que o senhor acha, doutor? Muito ruim mesmo. Muito ruim. Que barbaridade! Anny! Pode entrar, Anny. Olha. Pode entrar. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer. Bonita, Anny. Vem cá, Anny. Olha, o auditório que veio hoje no programa, vou lhe contar. Vocês nunca tinham visto de perto tantos segredos malucos, todos que vocês vão ver. Você de casa que tá assistindo, preste atenção. Anny. Por que, Anny, dizer isso pra sua cunhada? Sabendo que você vai deixar a tua cunhada revoltada. Porque a nossa família não tava mais aguentando. É mesmo? E alguém da nossa família precisava fazer uma coisa dessas. E eu fui e me responsabilizei por isso. Então é verdade. É verdade. Posso perguntar novamente? É verdade. É verdade. Posso chamar a Gislaine? Pode. Senhor. Vocês vão ver alguma coisa aqui que... É porque vocês não sabem o segredo da mãe. O segredo da mãe. Imagina. Pode entrar, Gislaine. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer. Tudo bem? Bonita também. Gislaine, senta aqui. Gislaine, sua cunhada. Mas vai querer ser sua cunhada por quê? Você é casada com o irmão dela? Isso. Eu sou casada com o irmão dela. Com o irmão dela. Há cinco anos. Há cinco anos. Vocês têm filhos? Não. Não têm filhos. Graças a Deus, né? E você só vai atrapalhar minha vida mais uma vez. Eu atrapalhar? Você que tá atrapalhando a nossa família. E agora você faz isso. Eu? Vou infernizar a minha vida, como sempre. Você que sempre infernizou a minha vida. Almoçar na minha casa, você quer, né? Aí é bonito, aí é linda, aí você lhe ama. Que linda. Leva presentinho. Para de mentir. Para de mentir. Aí você pode. Para de mentir. Agora aqui você vem falar que vai ser responsabilizar pelo quê? Pra acabar com o meu casamento de novo. Ah, não vem com essa não. Não é a primeira vez que você faz inferno. Vive lá em casa, jogando videogame com ele, sem fazer nada. É claro. Eu amo meu irmão. Você fica lá jogando videogame com ele o dia inteiro. Você acha que eu vou ver você? Você tá certinha. Parabéns pra você. É assim que você vai arrumar marido cuidando do seu irmão. É por isso que você é solteirona desse jeito. Ah, minha filha. Cuidar do marido do outro é fácil. Eu sou nova ainda. Cuidar do seu é difícil. É então, uma criança querendo acabar com o meu relacionamento de cinco anos. Sou muito mais mulher que você. Aonde? O que você faz pra ser mais mulher que eu? Sou muito mais mulher que você. Eu sou capaz de trabalhar, tenho minha casa, tenho tudo o que eu quero. Eu banco seu irmão, inclusive. Porque ele não trabalha. Pergunta onde que ele tá. E você não vê onde ele tá. Quer saber onde ele tá? No mínimo, deve estar jogando videogame ou comendo bisnaguinha no sofá assistindo a gente. Olha, não vem com essa, não é mentira. É isso que ele faz. Ele não trabalha. Eu trabalho o dia inteiro. Inclusive, eu vim aqui pensando que eu ia fazer uma entrevista no restaurante, que eu sou metri. Você é metri? Eu sou metri. Aí eu vim aqui achando que eu ia fazer uma entrevista. Alas, diga-se de passagem, a RedeTV tem um restaurante, tanto do presidente, do Amilcar e do Marcelo, vice-presidente. E nós que temos o privilégio de poder frequentar esse restaurante, todos os apresentadores. Olha, vou dizer, restaurante cinco estrelas. Não, sério, eu tenho muito restaurante, cinco estrelas de São Paulo e do Brasil, que não tem, do chefe Edson aqui em cima. E também tem o dos funcionários da RedeTV, que eu também pertenço e que também frequento. Quer dizer, não é porque eu vou só lá no restaurante do presidente, não. O pessoal aqui é verdade, não é? Não vou no restaurante lá? Isso quando eu não como na minha sala, né? Isso aí. Entendeu? Então não tem essa frescura, não. Pra mim, não tem. Então você imagina a minha decepção, achando que vem aqui pra trabalhar no restaurante da RedeTV. E tá ali trabalhando num bom restaurante. Exatamente. Eu vim aqui pra trabalhar. E aí quando eu chego aqui, eu sei que a pessoa que mais inferniza a minha vida, que fica lá em casa o dia inteiro, todo domingo, meio-dia é sagrado, a pessoa chega lá pra almoçar. Claro, eu tenho que dar atenção pro meu irmão, já que você não dá, né? Ué, mas eu trabalho, você quer que eu dê atenção como? Eu sustento, dou roupa, dou carro, ele tem moto. E por que você não casa com o seu trabalho? É assim? Ué, você quer que eu sustente ele como? Você é casada com o meu irmão. Eu sustento ele, eu sustento você, porque você vive lá em casa comendo o bom e do melhor. E você quer mais o quê? O que você tem mais pra reclamar de mim? Eu tenho 28 anos, sou mulher, eu trabalho, eu tenho tudo que eu quero. E você vive lá e você de novo vai vir aqui estragar com o meu casamento a troco de nada. Você sabe muito bem que ele não vai me largar porque ele me ama. Ele já tem tudo pra você. Ele vai te largar sim. Então vamos ver, eu sou muito mulher, eu sou muito mais eu, eu sei do que eu tô falando, eu sou capaz. Eu nem sei o que ele viu em você. Olha só pra isso, João. Olha pra mim. Eu sou linda. Linda? Dá ótimo, sou linda. Você tem espelho em casa? Acho que não, né? Tenho, eu tô com ele há 5 anos, então quer dizer que ele não é cego. Inclusive ele não usa óculos, ele me ama, ele fala isso todos os dias. Você não pode falar isso porque ela tá casada. Você é casada? Exatamente. Ela não consegue arrumar marido porque ela cuida demais do irmão dela. A paixão dela pelo irmão dela. Ela é doentinha. Não, é verdade. Eu que não quero casar. Pra quê? Pra cuidar da minha vida. Ou ela, no mínimo, deve ser apaixonada por mim, né? Pra falar tanto mal de mim. Pra falar da minha vida. Todas as vizinhanças sabem do que ela fica falando de mim. Ela vive falando mal de mim. Eu chego do serviço. Você que fica falando mal de mim. A primeira coisa que tem é a foca dela a vida inteira fazer isso. Você sempre falou de mim. Você sempre falou que era uma criança chata. Não sabe o que é isso? Isso, ela não precisa de mais nada. Isso tudo é recalque. Isso chama recalque porque ela queria ter minha vida. Ela queria ter o meu trabalho e ela não consegue. Ela fica só infernizando minha vida. Eu sou linda, sou jovem. Pra que eu queria ser com você? E mal amada. O seu problema é ser mal amada. Cuidar da vida dos outros. Tem muita gente que me ama. Inclusive, o seu marido me ama muito, tá? Infelizmente, ele é seu irmão. O marido dele é seu irmão. Tem que irmar. Tem que amar mesmo. Eu acho que pelo menos ele, né? Porque ela é encalhada. Ela tem 18 anos. Nunca namorou. Nunca namorou na vida dela. Você nunca namorou hoje? Porque eu não quis, João. Porque não quer. Quem é que é doido uma pessoa infernizana dessa? Ela é bonita. Ela é bonita, mas só inferniza a vida dos outros. Ela não sabe falar nada se não for criticar. Não, é mentira, João. Se não for falar mal dos outros. A única coisa que ela vai fazer é isso. Ela tá dizendo que você espanta a honra, pelo que eu entendi. É praticamente isso. Não, é mentira dela, João. É mentira dela. Praticamente isso. Uma pessoa que vive na casa dos outros, que vai comer, que fica o dia inteiro sem fazer nada, comendo bisnaguinha, jogando videogame no sofá. Não trabalha. A semana inteira, eles... Eu vou lá pra ajudar o meu irmão. Eu não tenho vergonha na cara. Você não tem nem que se envolver na vida dela. Você é pior. Você é pior. Você é pior. Fica na sua, que aqui é nós duas aqui. Fica na sua, tá? O problema dela, João Kleber, o problema dela é que ela não conseguiu ter a vida que eu tenho. Graças a Deus, eu tenho um trabalho muito bom. Eu trabalho, eu chego tarde de casa. Não, não é, João. Não, ela é uma porca. Geralmente, quando eu trabalho... Ela é uma porca. Eu arrumo a casa dela e ela sempre fica lá, bagunçando tudo. É calcinha pra tudo quando é lado. Eu chego nove horas da noite em casa, é trânsito. Aí, o que acontece? Você trabalha, Rony? Não, fica em casa jogando videogame. E o que é pior... Então, eu tenho que arrumar a casa. Tem que arrumar a casa, né? O mínimo é ele arrumar a casa pra você, né? O combinado, João Kleber. Eu vou pra ajudar o meu irmão. Então, mas se você tá na casa dela, ela trabalha, você tem mais que arrumar mesmo. O combinado foi ela ajudar e eu ajudaria ela financeiramente. Ajudaria. Assim como ela me ajudaria também. Só que eu chego em casa, a louça não tá lavada, o banheiro não tá limpo. Tudo bem, é minha obrigação de esposa fazer isso? É, minha obrigação de esposa. Só que os dois passam o dia inteiro em casa, eles não fazem nada. O teu marido e ela? E ela, ele não trabalha. Mentira, é mentira. Será que é genética? Deve ser, é coisa de sangue, não é possível. Porque a gente tá cinco anos juntos, ele só trabalhou um ano. Para de mentir, para de mentir. Então, como é que você tá cinco anos com um homem que não faz nada, fica vendo televisão, jogo de game e comendo bisnaga? Enquanto ele tá em casa, ele é um bom marido, mas ela chegou... Mas ele é gordinho? Não. Então, como é que ele come? Ele é praticamente igualzinho a ela. Mas então, por que comer bisnaga? É o dia inteiro que ele faz e quando não tem, ele reclama. Os dois. Ah, é? É mentira. É mentira. Eu que compro. Eu que compro. Você tá sustentando os dois. Eu sustento prática. Ela não mora comigo. Não, não é. Ela não mora comigo, mas ela vive na minha casa. Ah! Você vai lá sempre? Não, não é assim como ela tá falando. Eu não vivo lá. Sempre, João Cleber. Eu vou... Viva ou não vive? Viva. Eu vou toda semana. Ela vive mais na sua casa do que na dela. Mais na minha casa do que na dela. Não, não é. Ela tem uma paixão pelo irmão dela, que ela disse que tem que cuidar dele, tem que ajudar ele. É claro. Venhamos e bom, venhamos e ela passa a roupa dele, sim. Ela cuida das coisas dele, mas das minhas, não. De final de semana eu não tenho uma roupa pra lá. É claro, uma mulher feita, ela ainda quer que eu cuide das coisas dela. Mas, João Cleber, eu sustento. É calcinha jogada em todo lugar. Na sala eu encontrei calcinha dela lá. Isso, eu não acredito. Não é verdade, João Cleber. É invenção. Ela não tem cara que faça isso. Eu não faço isso. É mentira. Eu trabalho, eu sou responsável. Não pendura no varal também. Ela só tem cara. Penduro. Quando dá tempo de pendurar, eu penduro. Essa cara dela é só pra enganar os outros. Mas ela é assim. Mas tem de tudo. Não falta nada, nem pra ela, nem pra ele. Eu chego a comprar até absorvente pra ela, porque ela não trabalha. Ela fica lá em casa o tempo inteiro. É mesmo? É verdade, João Cleber. É mentira. Você acha que eu ia vir falar aqui na televisão o que ela não faz? Ela realmente faz. Ela precisa saber, porque ela chamou pro programa, então ela tem que falar quem ela ela é realmente. Então, vamos saber o segredo agora. Qual é o segredo, Anne, que você tem pra revelar pra sua casa? Você vai pirar. Você vai pirar. Você vai pirar. Eu vou te dizer uma coisa pra vocês. Na boa. Se é comigo, eu não sei o que eu faria, doutor. Porque eu... Mas independente de qualquer coisa, ela não entra mais na minha casa. É que eu não posso falar o que eu penso, porque se é um segredo, eu revelo. Na minha casa. Que quem tem que revelar o segredo é ela. Olha o que ela vai dizer, telespectador. Olha o que a Anne vai dizer pra sua cunhada. Porque a Gislaine é casada com o irmão da Anne. Segundo a Gislaine, o irmão da Anne é como a Anne. Come bisnaga o dia inteiro e joga videogame. Não faz nada. É mentira. Nem ajudar a lavar uma louça, os dois têm capacidade de ajudar. Anne, qual é o segredo que você quer revelar pra Gislaine? Pode falar? Pode. O jeito que você quiser, o segredo é teu e eu não quero nem ficar perto. Sabe, né? Aquelas flores lá que eu sempre enfeito quando eu arrumo. Enfeita a casa dela? Quando, quando, né? Quando? Você enfeita a casa? Uma vez. Uma vez por semana. Pelo menos você põe flores e enfeita a casa. Ela reclama aí, não sei do que, mas ela fica reclamando e eu faço sempre tudo bonitinho. Depois que ela começou a ir na minha casa, eu e minha mãe, a gente só briga, a gente não tem mais vida sexual, a gente não vive mais bem. Depois que ela começou a ir lá, o dia que ela chegou a dormir, ela enfeita. Eu estou abrindo os olhos dele. Bom, bom, então continua o segredo. Desculpa eu te interromper. Então, aquelas flores que eu enfeito a sua casa, eu peguei no cemitério. Você é louca? Pegou no cemitério pra quê? Pra você ir separar? Pegou no cemitério. Você sabe o que significa isso? Exatamente. Vibrações mais pra sua relação. A nossa família não gosta disso. Peraí, peraí, peraí. Isso é recalque, é amor, é falta de amor. Há um ditado que diz o seguinte, quem põe as flores do cemitério e botar dentro de casa, traz mais energias. Agora tá explicado, né? Por que você faz isso se é a casa do seu irmão também? Ele não arruma emprego, deve fazer isso. Por que ele te botou na cabeça pra fazer uma loucura dessa? Ela é louca, doente. Não, não sou. Falta de amor. Você é normal pra fazer um negócio desse? A nossa família resolveu... Você pega, fica, você primeiro vai a um cemitério, pega a flor de um jazido, que já não é normal. Aí pega, leva e bota na casa do seu irmão com a sua cunhada, com a intenção que sua cunhada saia fora. Exatamente. É normal isso? É normal? É doença. Doutor, só que é uma coisa. Não é normal, não. Não, eu nem vou falar, tá aqui o psicólogo pra isso. Não é normal, não. Lógico, ela deveria querer o bem do irmão dela, né? Agora, pelo jeito, tomar uma atitude dessas é um jeito contrário. O que que leva uma pessoa a fazer isso? Porque ele vivia bem comigo até então. A gente começou a brigar de uns tempos pra cá, que ela começou a ir na nossa casa, dormir. Você acredita nessas coisas? Ele tá abrindo... Ela colocou a flor aí nos olhos. Você acredita no que vai fazer? Ó, eu vou dizer uma coisa a você, eu acredito em Deus. Quem tem Deus dentro de si, supera tudo. Mas, como dizem os espanhóis, que há, há, que bruxas existem, existem. Então, entre um pé na frente e um pé atrás, eu prefiro ficar com o pezinho atrás, aqui, ou com o pé atrás, é bom. Vai que eu dou um passado. O ditário, eu não acredito em bruxas, mas que há azar. É o que eu tô falando. Não acredito em bruxas, mas que elas... A partir de agora, na minha casa, você não entra nem você, nem suas flores, e se o irmão quiser ir também junto com ele, vai. Ele sabe disso? Ele sabe. Ah, ele sabe. Ele sabe? Ele sabe? É claro que ele sabe. Então, é o seguinte, flor, bisnac e videogame. Bom negócio, bom programa esse. Tô bem, né? Obrigada. Vai com Deus, dá um beijinho. Cuidado, amiga, joga aquelas flor fora, hein? Na dúvida, joga... Ó, joga fora e reza. Faz um... Tá bom. Reza. Não faça isso, Anny. Você é tão bonita, nova. Procura um namorado. Vai namorar que faz bem pra vida. Bom pra pele, bom pra tudo. Vai por... Esquece de fazer maldade, pô. Que pavaridade, hein? Não é, gente? Muito mal amada. Procura um namorado.